Pinta o cabelo de preto e escuta essa moda aí Vai ser pior se eu mentir Melhor eu já deixar bem claro Que no meu presente ainda tem passado Depois não venha me cobrar Você já se envolvou sabendo E ainda é dela o meu sentimento Mas se quiser ficar aqui Deixa eu te pedir Por favor Pinta o cabelo de preto Passa o esmalte vermelho Na hora de me beijar Deixa toda arranhada o meu peito Faz o que ela fez um dia Enche essa cama vazia E se não for pedir demais Por favor Pinta o cabelo de preto Passa o esmalte vermelho Na hora de me beijar Deixa toda arranhada o meu peito Faz o que ela fez um dia Enche essa cama vazia E se não for pedir demais Faz amor igual ela fazia Vai ser pior se eu mentir Melhor eu já deixar bem claro Que no meu presente ainda tem passado Depois não venha me cobrar Você já se envolvou sabendo Que ainda é dela o meu sentimento Mas se quiser ficar aqui Deixa eu te pedir Por favor Pinta o cabelo de preto Passa o esmalte vermelho Na hora de me beijar Deixa toda arranhada o meu peito Faz o que ela fez um dia Enche essa cama vazia E se não for pedir demais E se não for pedir demais Por favor Pinta o cabelo de preto Passa o esmalte vermelho Na hora de me beijar Deixa toda arranhada o meu peito Faz o que ela fez um dia Enche essa cama vazia E se não for pedir demais Faz amor igual ela fazia Valeu!